Oi pessoal! Recentemente eu postei uma sequência de vídeos aqui no canal mostrando as casas que a gente já morou no Canadá. E eu sei que algumas pessoas ficaram curiosas para saber por que que a gente foi morar em um apartamento no basement, ou seja, no porão de uma casa. Eu inclusive recebi perguntas sobre isso lá no Instagram. Então hoje eu vim explicar para vocês cinco motivos que fizeram a gente tomar essa decisão. Então vamos lá? Então pessoal, o primeiro motivo que fez a gente tomar essa decisão foi o custo, é claro. E pessoal, eu vou falar de custo assim, de preço de aluguel em salários mínimos canadenses, porque assim, os preços eles variam muito com o tempo, né? Tem a inflação e também tem o valor do dólar, a conversão do dólar que está sempre mudando. Então eu acho que o salário mínimo daqui é uma boa referência, assim, para poder comparar, né, os preços ao longo dos anos que a gente morou aqui. Quando a gente se mudou aqui para o Canadá em 2017, a gente foi morar em uma cidade assim mais que interior. Então o preço dos aluguéis eram relativamente mais baratos. A primeira casa que a gente alugou aqui foi essa que está aparecendo na tela aí para vocês agora. E ela era uma semi-detached, que é uma casa geminada. Era uma construção só, como vocês podem ver, mas metade da casa era de uma pessoa e a outra metade era de outra pessoa, de quem a gente alugou. Essa casa geminada, ela tinha três quartos, três banheiros, uma garagem e também tinha um quintal enorme, né? Se vocês assistiram os vídeos, vocês vão lembrar. Tinha bastante espaço para a Lili brincar. Era uma casa assim, bem legal, num bairro bom e tudo. Era bastante nova, acho que tinha cinco anos de idade só a casa, estava tudo bem novinho e tal. E ela custava um salário mínimo por mês. Salário mínimo aqui do Canadá, pessoal. Não esquece que eu estou falando do salário mínimo do Canadá. E naquele momento foi uma casa assim que atendeu perfeitamente as nossas necessidades. E a gente morou lá por dois anos, pessoal. Só que em 2019 eu fui fazer mestrado em Toronto e a gente teve que se mudar, porque assim, era uma hora e meia mais ou menos de viagem de carro e especialmente durante o inverno, assim, que tem muita tempestade de neve e tal. Eu fiquei preocupada de continuar morando lá onde a gente morava, levar Lili para a escola, dirigir até Toronto para fazer o mestrado e acabar ficando presa lá. Imagina se eu estivesse lá em Toronto, tivesse uma tempestade de neve, eu tivesse muito trânsito, às vezes tem acidente na rodovia e eu não conseguisse voltar a tempo de buscar Lili na escola, por exemplo. Não dava nem para imaginar, né? E a gente resolveu, então, que seria melhor mudar para Toronto mesmo, né? Só que Toronto, pessoal, é uma cidade extremamente cara. Especialmente na região onde a gente precisava morar, pessoal. Porque a faculdade que eu ia fazer, ela fica mais perto da região do centro de Toronto. E é uma região com muitos prédios, muito trânsito, os estacionamentos, assim, mensais, né, para pagar mensal, são super caros e é super difícil de conseguir vaga também em alguns deles. E por isso eu achei que as melhores soluções para mim seriam ou morar perto o suficiente para ir andando, ou morar perto de uma estação do metrô, porque a faculdade, ela ficava, assim, do lado de uma estação do metrô. Então eu peguei, fui até Toronto, ainda estava morando em Osho, fui lá dar uma olhada, né, nas casas, ver o que tinha disponível. E na região da faculdade mesmo, onde eu poderia ir andando, tinha muito prédio e eram super caros, pessoal. Não tinha casa para morar, então eu comecei a olhar perto de estações do metrô. E aí, pessoal, veio o choque, né, porque, pessoal, eu morava naquela casa super legal, num bairro super bom, por um salário mínimo. E aí, quando eu comecei a olhar perto das estações de metrô, pessoal, o, assim, mais barato que eu consegui achar em uma casa relativamente semelhante, né, falo relativamente porque eram casas mais antigas e tal, e elas custavam no mínimo, pessoal, no mínimo, três salários mínimos. Eu cheguei a ver por seis salários mínimos, dez salários mínimos. E era um momento muito grande do que a gente já estava pagando, e, pessoal, dinheiro de aluguel é o dinheiro que a gente paga e não vê nunca mais, né? Então, eu não queria gastar três, quatro, cinco, seis salários mínimos só para pagar a casa onde a gente ia morar. Eu achei que seria muita coisa, sabe? Porque, além de tudo, né, a Lelê, ela faz teatro, ela faz piano, ela faz canto. Em Toronto, tudo isso também já era mais caro. E o nosso custo de vida ia aumentar muito, 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 mas muito mesmo quando a gente se mudasse para lá. Só que, pessoal, por um salário mínimo também, eu não achava quase nada. Eu achava, assim, ou era apartamento tipo kitnet, né, que é só um estúdio, assim, né, a sala, a cozinha e o quarto são em um ambiente só. Ou eram apartamentos de um dormitório. E aí, pessoal, assim, a gente precisa de um espaço para ter o estúdio de gravação, né, para ler o quarto dela. Os meus pais, eles vêm visitar bastante a gente aqui no Canadá, então eu precisava também conseguir acomodar eles de forma confortável. Então, pessoal, eu aceitei, né, que eu ia ter que gastar mais do que eu gastava antes no aluguel. E eu consegui achar um apartamento de três dormitórios, com dois banheiros e garagem, por dois salários mínimos, perto do metrô, numa região muito boa, com uma escola muito boa para ler. E foi quando a gente se mudou para o apartamento que está aparecendo aqui na tela para vocês. Que também foi um apartamento, assim, que atendeu super bem as nossas necessidades naquele momento. A gente tinha um quarto que era tipo, assim, a suite master, né, do apartamento, que foi onde a gente colocou o estúdio. A Lelê tinha um quarto super legal. A sala, ela era grande, assim, em L. E aí, a gente conseguiu fazer ainda uma brinquedoteca para ela. E, pessoal, o mais legal era que, assim, do lado do prédio tinha um playground. Do lado, assim, como se fosse uma parte do nosso prédio, era uma pracinha com um playground super novinho, super legal. Ela toda hora descia lá e eu conseguia olhar da varanda. Então, assim, para aquele momento foi perfeito para a gente. E aí, a gente ficou morando lá, né, em 2019, em 2020. E aí, começou a pandemia. E aí, com isso, muitos escritórios fecharam. Muitas pessoas começaram a trabalhar de casa, né, em home office. E quando todo mundo percebeu que não ia ser uma coisa rápida, sabe? Que a pandemia não ia acabar em um ou dois meses. As pessoas começaram a se mudar para o interior. Por quê? Porque no interior, as casas eram maiores e muito mais baratas. E começou a sobrar muito imóvel vazio em Toronto. Muita casa e, principalmente, muito apartamento pessoal para alugar. E, é claro, que com isso, os preços de aluguel começaram a despencar. Como eu não sabia quando eu ia poder voltar e ir para a faculdade presencialmente. E como aqui, quando a gente muda de endereço, as crianças têm que se mudar de escola também. Eu decidi que eu não queria fazer isso. Eu preferia continuar em Toronto, esperando para ver o que ia acontecer, né? Eu não quis correr o risco de ir para longe e depois ter que voltar e ter que refazer toda a mudança. Então, eu continuei morando lá no apartamento que a gente estava. Até que um dia, pessoal, com os preços destencando, a gente achou o basement, aquele apartamento no porão, por um salário mínimo. E era um apartamento assim. Tinha dois dormitórios, tinha garagem e tinha duas salas. Ou seja, eu tinha o espaço para fazer o estúdio para a gente fazer as gravações. Então, assim, ainda atenderia a gente pela metade do preço que a gente estava pagando lá no apartamento que a gente estava morando. E aí, pessoal, a gente chega no segundo motivo que levou a gente a tomar essa decisão. Que era saber o que seria temporário. Porque, assim, pessoal, nessa época a gente já sabia que a gente queria ficar aqui no Canadá. Eu já tinha aplicado para a nossa residência permanente. E a gente tinha muita vontade de voltar a morar no interior quando eu terminasse a faculdade. E ela ia terminar seu ensino fundamental. E a gente tinha aí mais ou menos uns dois anos até isso acontecer. E aí a gente pensou, né, pessoal, 20, 24 meses morando em um apartamento pela metade do preço. A gente ia conseguir guardar bastante dinheiro para, quem sabe, no futuro, a gente realmente comprar a nossa casa. E esse foi o terceiro motivo, que era guardar dinheiro. Então a gente tinha o custo, né, que era bem mais baixo. A gente tinha o fato de a gente saber que seria temporário. E a gente tinha a oportunidade de guardar dinheiro, pessoal. E o quarto motivo foi a conveniência. Como eu disse antes, o apartamento no basement, ele atendia bem as nossas necessidades. Tinha um quarto para a Lelê, tinha um quarto para mim. Tinha o espaço para a gente fazer o estúdio. E, pessoal, a localização dele era muito boa. Bem perto de onde a gente morava antes. Então a Lelê não precisaria mudar de escola na metade do ano. Ele ficava super perto de um parque enorme lá em Toronto. Com trilhas e tal. Que a gente usou muito durante a pandemia. A gente passava bastante tempo lá. A gente fazia técnica, a gente fazia caminhadas. Era realmente, assim, um parque muito gostoso. E quando acabou essa fase mais rígida da pandemia, né, pessoal? A gente também pôde usufruir de todos os restaurantes e lojas que tinha ali pertinho. Tinha uma avenida super comercial. E a gente ia até lá andando. E a gente comeu em vários restaurantes. Porque, pessoal, a gente adora comer coisas diferentes. E tinham lojas e tinha escola de dança para a Lelê. Então, assim, a localização era super conveniente. A estrutura do apartamento atendia totalmente tudo que a gente precisava. Então, esse, né, foi o quarto motivo da nossa decisão. E, finalmente, o quinto motivo foi saber que a felicidade mora dentro de nós, pessoal. Algumas pessoas acham que a gente é super rica. E por isso a gente deveria morar numa casa gigante, sabe? Pra gente mostrar nos vídeos. E, pessoal, a gente vê tanta gente por aí que é milionária. Que mora numa casa gigante. Que tem tudo, né? Que tem todos os bens materiais. Carro importado e tal. E é super infeliz, sempre sentindo falta de alguma coisa. Sempre procurando ter mais. Então, assim, não é isso que mede a nossa felicidade. E eu sempre tentei passar esse valor pra Lelê. De que a gente tem que ser feliz por dentro primeiro, sabe? Ter tranquilidade. Fazer as coisas bem pensadas. Bem calculadas. É claro que todo mundo gostaria de morar numa casa grande, né? Cheia de conforto. Quem sabe ter até uma piscina. Um salão de jogos. Uma churrasqueira. Mas a gente também tem que saber ser grato e feliz quando a gente não pode ter tudo isso. O nosso apartamento no porão era simples. Não era muito grande. Não tinha piscina. Por um valor que a gente podia pagar. Sem passar nenhum estresse. Sem fazer nenhuma dívida. E a gente sabia que a gente ia ser feliz lá. E é isso que mais importa no final, né pessoal? Então, escreve aqui nos comentários se vocês acham que essa foi uma boa escolha. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E logo, logo eu vou fazer o tour pela casa atual, hein pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau.